e aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom eu quero saber que eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de jornada pixel moon vocês estão vendo que esse vídeo tá um vídeo pequeno aí é porque galera antes de tudo aqui eu queria falar que essa eu tô com essa skin mas não é isso que novo do canal nada foi um vídeo que eu tive que gravar com rase e tal e simplesmente eu tô com a skin ainda tá mas não liguem então esqueçam a skin beleza bom pessoal assiste um vídeo que tá vendo um vídeo meio curto aí porque pessoal porque eu gravei o episódio de o episódio numeroso eu tinha gravado só que quando eu finalizei a gravação que eu apertei o botão de finalizar a gravação meu minecraft crashou e simplesmente eu perdi a gravação tá isso eu estou vendo aí no título que algo relacionado a fósseis sim eu fui em busca de fósseis mas antes que vocês pensem sei lá que eu peguei em off e tal não eu postei até no Twitter lá que eu tenho perdido a gravação e tal sério eu fiquei com muita raiva velho o vídeo tava top tá ligado e simplesmente eu perdi a gravação mas essa semana eu vou tentar trazer mais um episódio de jornada aqui no canal beleza eu acho que ou na quarta ou na sexta vai ter um episódio de jornada pixel moon aqui no canal final então o episódio normal mesmo tá e o que foi o que eu fiz nesse episódio aí que eu perdi eu simplesmente fui em busca de fósseis tá eu acabei encontrando alguns fósseis que já já vou mostrar para vocês e eu falei nesse vídeo que né nesse episódio eu tenho pegado os fósseis e no próximo episódio eu vou criar lá machine fósseis fosse machine para poder limpar os fósseis para poder virar aqui vindo a caraca velho o que foi isso nossa eu vou barulhão de trovão velho aqui a chuva nossa jurava que tinha sei lá cair um meteoro aqui tá ligado mas de boa deixa eu fechar só essa porta aqui não deixa deixa aí mesmo vamos fechar aqui beleza né então voltando aqui então eu fui atrás dos fósseis e tals e porque eu fui atrás de fósseis eu comecei essa jornada dos fósseis assim porque a série galera não tá do realmente do jeito que eu quero tá ligado a gente tava só pegando Pokémon pegando Pokémon e não eu quero explorar uma de pele eu quero pegar os todos os tipos de Pokémon que puder pegar todos os lendários e tals eu peço até que vocês que vocês comentem todos os lendários e quais os Pokémon de fósseis são bons tá que vai me ajudar muito aí eu também vou estar ajudando numa pesquisada em off beleza então foi basicamente isso tá agora eu quero que tá botar um rumo na série que a série não tava com um bom legal e no próximo episódio eu vou tentar trazer um inscrito aqui para a série e no caso vocês queiram participar vocês acionam lá no Skype jncj.inscritos e vocês vão tá participando beleza bom pessoal os fósseis que eu peguei foi esse tá um lag tá mas desculpa foi esses fósseis aqui que eu peguei tá então a gente falta limpar então eu tenho que fazer essa fóssil machine que ela tá bugada galera eu não sei se eu vai dar para craftar se não dá para craftar eu vou ter que pegar no game mojo tá ela tem a fóssil display e tal ah não nossa um frangão nossa pera aí né um fóssil display dá para assar coisas nossa que louco jurava que eu não sabia isso mas de boa então eu vou fazer isso depois no próximo episódio beleza e eu vou tentar pegar todos esses fósseis aqui ó que é o rote shell shell don triloga tudo todos esses pouco eu quero ter todos eles beleza galera então é basicamente foi esse foi o vídeo tá foi pequeno sim por causa desse acontecimento que aconteceu aí não sei se acontecimento que aconteceu foi né foi uma bosta né mas foi basicamente isso é isso galera eu espero que vocês entendam deixa aquele like para dar aquela força se inscreve no canal ajuda a gente chegar aos 20 mil inscritos muito rápido beleza e segue nas minhas redes sociais estão todos os links na descrição do vídeo inclusive meu Twitter que eu tô lá bastante tempo eu tô bastante quem quiser conversar comigo e tal adiciona lá no Twitter beleza que é nois ok galera então é isso galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui essa semana ainda tem mais um vídeo de jornada aqui no canal beleza então é isso galera valeu falou e fui